Teremos que ser uma equipa muito concentrada em todos os momentos do jogo, logo desde o apito inicial, muito ligada ao jogo, organizada e, como é óbvio, tentar explorar aquilo que fomos percebendo que podemos explorar durante os jogos do Sporting, sabendo que é uma equipa fortíssima. Mas nós também temos os nossos argumentos, respeitando muito o Sporting, como é óbvio, vamos fazer, com toda a certeza, um bom jogo. O Sporting é uma equipa forte, não tem muitas fragilidades, mas, como é óbvio, não há equipas perfeitas e, também, como é óbvio, não vou estar agora aqui a divulgar aquilo que nós achamos que podemos explorar. É certo que sei o que é vencer em Alvalade, o ano passado isso aconteceu, apesar de ter sido em outra equipa. Nós já sabemos que vencer em casa dos ditos grandes será sempre importante sermos uma equipa muito concentrada durante todo o jogo e, quando falo de todo o jogo, há mais que os 90 minutos. E, sobretudo, como também é importante, em determinados momentos do jogo, ter uma pontinha de sorte. Já sabemos que o Sporting não é só o Jokers, tem o Weeders, tem o Pot, tem os jogadores na frente, o Paulinho, os jogadores na frente que têm qualidade. Por isso, temos de estar muito concentrados, porque sabemos que esses jogadores, de um momento para o outro, podem decidir um jogo e, por isso, o que nós queremos é que eles não consigam fazê-lo. Mas, no comitê geral, o Sporting, no seu todo, é uma equipa forte. Nós, sobretudo, temos de estar mais ligados e mais focados, aquilo que eu disse. Temos, na realidade, sofrido alguns golos de detalhes e erros individuais que são perfeitamente evitáveis. Por isso, aquilo que temos de fazer é estar mais ligados e mais concentrados durante o jogo. Já dissemos isto várias vezes também, a equipa tem jogadores bastante jovens e estas dores de crescimento, muitas das vezes, pagam-se caros por erros individuais. Mas, é isto mesmo o processo, temos de aprender, evoluir e melhorar com os erros e tentar que eles sejam evitáveis no mais rapidamente possível.